Oi gente, Vaninha passando no canal com mais uma receita do dia, tô trazendo pra vocês meus amores do céu Tô trazendo um sabão que é nitroglicerina puré bomba, pra bombardear e limpar as roupas brancas aí Vaninha sabe que tem várias pessoas que usam só toda linha branca, toalha branca, roupa branca, trabalha em farmácias, hospitais De repente fala, nossa, final de semana é muita roupa branca pra lavar Gente, tô com duas barras de sabão ralada, vamos acrescentar aqui um litro de água sanitária com clorativo Podendo ser o sabão de coco também, viu? Vaninha, eu tenho de coco, eu posso? Pode Até o colorido também, meus amores, mas o colorido vai perder um pouquinho da cor Vou acrescentar aqui um detergente transparente, podendo ser o de coco, o sabão também pode ser o de coco, viu? O grisselinado da IP de coco, né? O neutro ou colorido, como eu disse aqui Gente, o sabão de coco artesanal não dá certo na receita E a panela correta são essas aqui Se não for, podem colocar no frascão e trazer o banho-maria Vamos deixar de amolecer Voltando aqui, meus amores, já tá bem molinho Vamos ligar o fogo Mexer rapidinho Quando a gente deixa de molho, volta aqui Ele dissolve rapidinho e a gente economiza aquele gás de cozinha Olha isso aí Já dissolveu, desligando o fogo Gente, nesse momento o fogo totalmente desligado Vamos acrescentar aqui duas colheres de sopa de bicarbonato Que seja um bicarbonato do mercado, se for bicarbonato da loja de produtos de animais Faça um testezinho aí com água fervendo e coloca um cabinho, viu, meus amores? Pra certificar que é de boa qualidade Se ferver, é de boa qualidade Se não ferver, descarta, não coloca na receita Olha isso, tem que mexer bem pra agregar, gente O fogo tá totalmente desligado Vamos aqui acrescentar 100ml de álcool, qualquer porcentagem Esse álcool vai ajudar também na limpeza e vai ajudar esse sabão a endurecer Ficar seco e duro, entendeu? Recapitulando Fogo totalmente desligado Mexer bem Vou colocar aqui nas forminhas do site MVM, que é em parceria com o canal Qualquer vídeo do canal que vocês entrarem tem um link do site É o site mais completo aí no ramo da saboaria Vamos preencher as forminhas não tendo Pode colocar em caixinha de suco, caixinha de leite Potinho de iogurte e de margarina Onde vocês quiserem, tá bom? Dá certo também Vamos preencher todas as cavidades aqui Né? Uma a uma com cuidado Pra não desperdiçar, não derramar nossa receita Olha isso aí Gente, agora é só borrifar o álcool nessa espuma Ela baixa por completo É bom pra não ficar fofo por cima Mas esse sabão vira pedra Deixa endurecer por 24 horas Já desenformei uns aqui Ah, vai enrolando a lenha hoje O Zé do céu Vamos aqui Vamos desenformar, gente Essas formas é muito tranquila É só dar uma afastada O arzinho entra Gente, esse sabão endureceu antes das 24 horas Em 3 horas tá duro Mas é bom deixar as 24 horas certinha, viu? Ele volta mais duro ainda E depois a gente deixa secar dentro de casa Num lugar seco e arejado por 3 dias Viu? Não vão querer plastificar antes Plastificou, como eu disse Vai usar Vânia, eu vou levar no tanquinho Tô com muita roupa branca Vou bater tapetes Tem dois mijõezinhos que mijam na casa inteira Quero lavar os panos de chão Gente, pano de chão pra mim é sonho Pra tá usando aqui Tá tirando o cheiro de xixi, né? Quer lavar o banheiro? Posso pegar uma barrinha pra lavar as paredes do banheiro? O box deve, gente A pia do banheiro Como eu disse Camisas brancas Jalete, toalhas mofadas Tem gente que esquece Mano, pelo amor de Deus Manchou as toalhas Tá tudo mofada Vai ensabuar em cima E vai deixar lá Então É sonho pras donas de casa, né? Gente Curte, compartilha O compartilhamento é muito bom, né? Vai fazer o vídeo ser recomendado A mais pessoas Assistir esse vídeo aí, né? Tá fazendo a receita E ajudando muito as donas de casa aí É o que as donas de casa querem, né? Porque esse sabão, gente É bomba pura pra limpeza Gente Se inscreve no canal Ativa o sininho em todos Pois o canal tem vídeos novos Todos os dias aí Bom, não percam, não Já deixa aquele like, meus amores No mais Fiquem com Deus Até a próxima receita Tchau, tchau 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 Tchau